Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal SOSPTA. Para quem não me conhece ainda, eu sou Clébio Gomes, já trabalho no ramo de plataformas aéreas há 10 anos. Então, no vídeo de hoje, mais um treinamento relacionado ao diagrama hidráulico da Z45 barra 25 IC. Enfim, nós conseguimos executar alguns treinamentos do diagrama hidráulico da Z45. Hoje, nós iremos abordar o TURN TABLE, a função do TURN TABLE. Então, a gente vai fazer esse treinamento de uma forma simples e clara. Mas, antes de continuar com esse treinamento, quero me apresentar para vocês. Quem ainda não teve a oportunidade de se inscrever no meu, no seu, no nosso canal SOSPTA, Bate a clicar no link abaixo e ativar o sininho. Não esqueça de ativar o sininho. Então, curte e compartilhe. E para maiores dúvidas, eu sempre deixo o meu contato aqui, para que a gente possa fazer essa troca de informações. Maiores dúvidas, tem um e-mail do SOSPTA2020.com.br E os equipamentos que eu sempre irei abordar. JINI, JLG, Raulot e Skydeck. Todo esse material de treinamento, eu sempre deixo, sempre estará disponível no meu grupo no Facebook, SOSPTA. Então, se você ainda não é meu seguidor, basta clicar no link na descrição desse vídeo. Então, nós iremos iniciar o nosso treinamento de diagrama hidráulico da Z45, barra 25 e C. Manômetro. Pessoal, para fazer qualquer tipo de serviço na plataforma, no sistema hidráulico, nós precisamos fazer a utilização da ferramenta correta. Nesse caso, uma anômetro para verificar a pressão das determinadas funções. Ok? Eu fiz esse desenho aqui, né, sobre a respeito do diagrama hidráulico do Tundantable. Eu deixei duas fotos, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Para que a gente possa estar fazendo essa familiarização, o que seria o Tundantable. Então, para quem não conhece, esse é o componente Tundantable. Então, nós iremos iniciar o nosso treinamento de diagrama hidráulico. Então, vamos lá? Mas antes de continuar, curte e compartilhe. Então, pessoal, vamos falar um pouco do diagrama hidráulico, da Z45, barra 25 e C, executando a função do Tundantable. Então, para quem não conhece, sobre o diagrama hidráulico, sempre teve aquela vontade de fazer o funcionamento da máquina no diagrama hidráulico, não saia desse vídeo que a gente vai fazer isso junto. Então, no seu canto superior, do lado direito, nós temos as válvulas, né, as abreviações relacionadas às válvulas que fazem parte do circuito do Tundantable. Ok? Então, para quem não conhece, todo diagrama hidráulico sempre irá iniciar pelo tanque hidráulico. Só que, no seu lado esquerdo, nós temos o tanque hidráulico. Logo assim, no número 7, nós temos a bomba de função. Nós iremos seguir essa cor vermelha, que ela seria o quê? A linha de pressão. Seria a linha de pressão. Então, a gente vai seguir ela todinha para ver qual é esse caminho que o óleo faz para que venha executar a função. Nós temos aqui, ó. Nós temos o tanque, a bomba de função. A bomba de função está puxando o óleo do tanque hidráulico. Ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Só me seguir, vem comigo, ó. Isso aqui seria um gerador, mas esse equipamento não tem um gerador. Então, ela vai passar direto, ó. Só seguir, ó. Vem, desce, desce. Aqui tem um ponto, né, onde ela vai se encontrar. Ela vai se dividir para cá, para o ponto de teste. Vai subir. Vai parar aqui nessa cheque válvula do motor auxiliar. Ok? Vai parar aqui nessa válvula BA, de 3200 PSI. É uma válvula de segurança. Vai descer. Vai passar pela válvula ABB. Ok? Vai parar aqui. Vai parar na válvula BG. Vai continuar. Só me seguir. Ó. Desceu. Parou aqui. Foi. Ó. E vem nessa válvula BR, que é a primeira válvula do circuito do tanque hidráulico. Então, ela vai passar aqui, ó. Essa válvula aqui, BP. É uma válvula direcional, né? Uma válvula proporcional. Então, vocês estão executando a função do joshake. Por sua vez, essa solenoide aqui, ó. Ela vai ser atuada. Então, esse carreté vai ficar no meio. Então, o óleo daqui, eu vou passar pra cá. Vai vir aqui, vai subir. Vai subir. Vai atuar essa válvula BO. Essa válvula BO é uma válvula corretiça, ok? Aonde o óleo que sai daqui, ó. Ele vai vir, vai passar pela válvula BG. Vai descer aqui, ó. E vai pilotar essa válvula BG. Essa válvula BG, ela precisa estar fechada para que haja o acúmulo de pressão. Então, nós iremos voltar. Já atuamos a válvula BG. Vamos continuar. Então, nós estamos subindo aqui, ó. Vai atuar essa válvula aqui, ó. A válvula K, corretiça, ó. Essa válvula lá atuando, ela vai vir, olha. Subiu. Ela vai fazer o acionamento do freio do Thunder Table. Após atuar o freio, vai voltar. Essa parte aqui, ó. Ela vai passar por aqui, ó. Ela não passa por essa válvula aqui. Ela passa por aqui, ó. Passou aqui. Parou aqui no motor. Parou aqui no motor, vai executar a função. Ao mesmo tempo que o óleo está passando por aqui, ó. Ele está pilotando essa válvula aqui, ó. Por que está pilotando essa válvula? Para poder auxiliar no giro da base, ok? Para que a válvula venha abrir mais rápido. Então, nós estamos aqui, ó. Atuou. E o óleo que sai aqui, ó. Do motor de giro, vai sair por aqui. Vai parar aqui nessa check-válvula. Aqui é uma check-válvula de uma via. Só dá sequência para um lado. Pelo outro, ela bloqueia. Ok? Então, vai vir e vai atuar essa válvula aqui, ó. Nós temos duas pressões. Uma da linha azul, que está saindo do motor. E a outra do alta pressão, que está executando a função. Para poder auxiliar essa válvula a abrir. Então, ela abriu, ó. Ela desceu. Desceu. Vai passar pela válvula direcional, ó. Desceu. E retornou o óleo para o tanque. E assim, nós executamos a função do tanotable. Então, Cleber, eu estou com um defeito no sistema hidráulico do tanotable. Eu não sei por onde começar. Todas essas válvulas do seu canto superior do lado direito. L, J, K, B, O, B, P, B, R, B, G. Essas válvulas fazem parte do circuito do tanotable, do sistema hidráulico do tanotable. Então, primeiro passo, B, P. Segundo passo, B, O. Terceiro passo, B, Q, B, R, K, L e J. Por essas válvulas que vocês irão iniciar a pesquisa de falha no sistema hidráulico dessa função. Ok? Então, nós finalizamos a leitura do diagrama hidráulico da função tanotable da Z45 barra 25 e C. Então, quero agradecer por vocês terem me acompanhado até o final do vídeo. Me é um muito obrigado. que vocês possam curtir e compartilhar para que esse vídeo possa chegar ao alcance de todos os técnicos para poder ajudar vocês. Então, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.